Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabano No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas é aliviando Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano No comércio da cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino, de certo estava brincando Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre, os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança de longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda deste momento tirando Quando passou a boiada, o boi foi se retirando Veio o pai desta criança, me comprou o soberano Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano E aí 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 E aí